Termina hoje o prazo para pedir o saque extraordinário do FGTS de até mil reais. O valor foi creditado para quase 46 milhões de trabalhadores. Segundo a Caixa, cerca de 8 bilhões de reais ainda não foram sacados pelos beneficiários. O valor foi depositado automaticamente nas contas do Caixa Tem. Para solicitar o saque, basta acessar o aplicativo FGTS no menu Saque Extraordinário, confirmar os dados cadastrais e clicar em Solicitar Saque. O valor será transferido para a conta do Caixa Tem em até 15 dias e pode ser utilizado em transações eletrônicas, saque em espécie ou transferência para outras contas sem custo.